Bate, bate, soco, soco, vinha, vinha Soco, bate, soco, vinha, soco, bate, vinha Soco, soco, bate, bate Vamos lá. Falou! E aí? É diferente de nós. Você tem que fazer isso? É diferente de nós. Isso é o bebê mesmo. É o bebê mesmo. É o bebê mesmo. Vamos lá. É o bebê mesmo. É o bebê mesmo. E aí? uuuuululul THERE Obrigado.